Mais transparência nos contratos do BNDES. A partir de hoje, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social passa a informar pela internet as condições financeiras, incluindo taxas de juros e prazos de seus contratos. Com a nova ferramenta, qualquer cidadão vai poder acessar informações sobre os contratos domésticos feitos pelo banco e conhecer dados como taxas de juros, prazos dos créditos e as garantias oferecidas. Essas informações são disponibilizadas em complemento aos dados que já eram divulgados pelo banco. Nós estamos, neste momento, disponibilizando na internet todas as informações a respeito de 1.753 contratos, cobrindo todas as informações no país, que totalizam 320 bilhões. Informações que se referem à exportação de bens e serviços de engenharia e obras no exterior também estarão disponíveis. Para ampliar o acesso a dados, operações em países como Cuba e Angola deixam de ser classificadas como secretas. Todos os contratos de exportação de serviços de engenharia a países entre 2007 e 2015, totalizando 11,9 bilhões de dólares, estarão na internet com um resumo do objeto principal do contrato, o valor financiado, a taxa de juros, o prazo e as garantias, ou seja, a essência das operações. As informações sobre os contratos podem ser acessadas pelo site do BNDES.